A colônia de pescadores profissionais Z4 de Alfenas esteve na manhã desta sexta-feira a pedido da Prefeitura de Quermo do Rio Claro aqui no município para debater junto com os pescadores profissionais do município questões a respeito da base salarial que desde novembro tem deixado de ser recebida por eles. Soubemos aqui, de acordo com o pessoal da Z4, que esse é um problema que os pescadores enfrentam desde 2019 com questões do INSS e outros órgãos responsáveis por fazer esse repasse financeiro aos pescadores. Além disso, a Prefeitura ofereceu uma base salarial, não o mesmo montante que eles recebem do governo federal, mas uma questão para amenizar essa situação financeira, além de encontros periódicos junto com a equipe da Colônia Z4 para avaliarem melhores saídas para esses problemas. Acompanhe. Alexandre, essa questão é muito importante hoje com os pescadores. A colônia veio até a queima do Rio Claro, dá algumas satisfações a respeito desse atraso do seguro-defesa. Já foi enviado, inclusive, um ofício para a questão do INSS e outros órgãos competentes para começar a agilizar esse processo que desde 2019 tem tido algum tipo de problema. Quais são as etapas para conseguir resolver esse problema com mais agilidade? Olha, na verdade, o benefício atualmente é analisado por três órgãos. INSS, Ministério do Trabalho e Caixa. Primeiro é o órgão mais importante, que tem uma análise mais profunda, ver se o pescador tem outra renda, se tem um outro trabalho registrado. E aí, após essas três análises, que o benefício realmente é concedido, ele recebe o benefício. Então, o que nós estamos enfrentando é um problema entre essas três análises, que foi criado, teoricamente, por questão de um problema de verba federal. Houve um problema de falta de verba federal para benefícios sociais. A gente passou por um período bem estável nos últimos anos, questão de pandemia, muita verba direcionada para esses benefícios sociais. E, com isso, agora, no final, o pescador está tendo dificuldade para receber. O que aconteceu foi, nós já enviamos ofícios, há um mês e meio atrás, para mais ou menos 29 órgãos, 29 entidades que regulam essa questão do defeso. E eles já nos retornaram de uma maneira positiva, que está sendo uma análise agora feita por grupos. Eles estão se concentrando para realizar uma melhor análise. e, com isso, a gente acredita que comece a liberar mais rápido. A gente já tem alguns seguros que foram liberados desde o dia 10 de janeiro e a gente acredita que isso aconteça gradualmente até o início de março. Existe uma promessa que, até o fim de março, todos os pescadores vão já ter recebido o seguro-defeso. Essa promessa é feita até pelo governo federal. A gente não pode apoiar essa promessa, porque a gente não tem como dar certeza. Mas a gente sabe que está liberando, que os pescadores podem ficar tranquilos, embora a gente saiba dessa dificuldade de se tranquilizar numa situação complexa dessa, mas eles podem ficar tranquilos que o benefício vai chegar. Então, além de tranquilizar eles com essas informações, vocês também pediram para que os pescadores continuem mantendo contato com vocês, que atualizem os telefones de contato também, para que essas informações cheguem até eles também com mais agilidade. Sim, a gente pede para que os pescadores mantenham o telefone dele atualizado no nosso cadastro da colônia e, num segundo momento, nós começamos a partir do mês que vem uma parceria com a Prefeitura Municipal. Nós vamos estar fazendo um atendimento mensal aqui, vai começar no próximo dia 8 de fevereiro, às 8h30 da manhã, no CVT, né? CVT aqui em Carmo do Rio Claro. Nós vamos estar realizando atendimento exatamente para fazer essa atualização, para tirar uma dúvida. Às vezes o pescador já está no processo de fazer uma aposentadoria, de conseguir um auxílio-doença. Nós vamos estar fazendo esse atendimento aqui. que é a colônia mais próxima. Felipe, você também veio participar da reunião dos pescadores junto com a colônia dos pescadores profissionais de Alfenas. Inclusive, apresentou uma nova solução para que os pescadores não fiquem desamparados durante esse período que não estão recebendo o seguro-defeso. O que a Prefeitura pode estar fazendo para auxiliar esses pescadores, essas famílias? Essa reunião aconteceu hoje por uma iniciativa nossa, né? A gente convidou o pessoal da colônia, Z4, para vir cá, para conversar com os pescadores. E é uma situação que nos preocupa muito, né? Porque é questão até alimentar. O pescador utiliza, boa parte, se não em alguns casos até tudo, do valor do seguro-defeso para pagar a subsistência dele, pagar o alimento do dia a dia, pagar as despesas mais básicas. E o pescador aqui está há alguns, vários meses sem receber. Essa reunião foi no sentido de orientar os pescadores o que fazer nesse momento, para ele ter uma saída, ele ter um norte, né? O que vai acontecer, o que a gente pode fazer. Colocamos à disposição o município para ajudar. Tem coisa que não depende do município, né? É um benefício que é pago pelo governo federal. Mas a gente pode ajudar pressionando, cobrando, indo atrás e fazendo como a gente está fazendo aqui hoje. E além disso, a gente, ao final da reunião, se dispôs a apresentar um projeto para poder dar um benefício para o pescador, mesmo que seja uma porcentagem daquilo que ele receberia do seguro-defeso, para poder fazer as despesas mais corriqueiras do dia a dia, poder auxiliar nesse momento em que ele não está recebendo o seguro-defeso. É uma forma da gente poder ajudar esse pescador, que é tão importante, né? O pescador, ele movimenta a economia do município. A economia do município é voltada no Lago de Furnas e o Lago de Furnas também é voltado e tem que ser para a pesca, para poder ajudar e alimentar as famílias carmelitanas. Então, o pescador tem que ser visto com mais carinho, com mais atenção pelas autoridades, é o que a gente está fazendo aqui. Além dessa base salarial, você também já disponibilizou um local em Câmara do Rio Claro para que haja mais encontros, encontros frequentes entre os pescadores e a colônia, para que mais informações sejam repassadas. É isso? É, o pescador, ele muitas vezes gasta um dinheiro para ir ao Furnas para ser atendido lá. Paga um táxi ou gasta gasolina para ir lá. E isso, ele consome parte do orçamento dele. Então, a gente trazendo o atendimento da colônia aqui para Câmara do Rio Claro, a gente está facilitando a vida do pescador. É mais fácil para ele ir e menos não vai ter gasto. Então, já acertamos o pessoal da colônia, eles vão estar aqui pelo menos uma vez por mês num prédio da prefeitura para fazer esse atendimento ao pescador. Paulo Otávio para o portal On The Soul. E aí E aí E aí